E não, estou predisposto a negócio qual É o certo desconfio milho verde no Brasil da central Pois eu vou viver, viver A vida sempre intensamente No cavacateado café Então faça o que lhe der Na telha, pois é Sou ambiente, toco popular Naquela rua charmosinha por si só Passando a tempestade Dá pra mim não, dá pra mim não, segura, segura Ficou alto pra caralho pra mim, por isso tem um solar ali dentro pra fazer essa peca aí